Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Começo sempre a agradecer na UIMED por nos proporcionar os nossos webinars todas as quartas e quintas-feiras. Quartas-feiras a gente faz o webinar multidisciplinar. Às quintas-feiras a gente sempre realiza os webinars médicos. Estamos aqui com mais um webinar de um tema fundamental, né? Valorização da vida, um tema que a gente está encerrando o Setembro Amarelo, aqui atrás, para conscientizar as pessoas da importância mesmo da vida e nada menos, né? Do que o doutor Paulo Leme para falar para a gente junto com o Getro. É, assim, a gente tem um tema fundamental com dois caras que eu admiro muito, pessoalmente falando. E agradeço a participação de todos. Obrigado, pessoal, por estar aqui presente. E vamos começar. Doutor Paulo, Getro. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago. Espero que todos vocês estejam nos ouvindo. Eu tenho uma cola aqui, viu, que se chama cola do celular. Então, se eu estiver falando muita besteira, Getro, você que é o meu chefe supremo, o Getro é meu chefe. Você me dá uma bronca aqui que eu vou prestar atenção, tá bom, Getro? Combinado? Eu vou deixar essa tarefa para o doutor Thiago hoje, olha lá. Tá bom. Já ganhei dois chefes aqui. Mas, né, de qualquer maneira, queria agradecer a todos aqui que estão nos assistindo hoje, tanto as pessoas do IMED, quanto as pessoas de outras instituições que sempre nos prestigiam. Nós acompanhamos também os outros webinários, nós vemos também que outras pessoas de fora do IMED nos acompanham, o que é uma grande honra para nós. Assim como para nós é uma grande honra ter a presença aqui do Thiago e do Getro. E eu, né, para quem não me conhece, eu sou diretor jurídico do IMED, e nessa condição de diretor jurídico do IMED, eu fui incumbido pelo conselho do IMED, pelos fundadores do IMED, de trazer uma palavra dessas pessoas para a nossa organização e também para as pessoas de outras instituições que nos acompanham, a respeito da importância desse mês de setembro, que traz dois temas de muita, mas de muita relevância para nós que trabalhamos na área da saúde. Um deles, né, que diz respeito ao chamado setembro amarelo, né, que é a prevenção do suicídio. E o outro mês, a outra cor do mesmo mês, que é o setembro verde, que diz respeito ao transplante, doação de órgãos, que temos conscientização a respeito dessa particularidade, né, da nossa vida. E esses dois temas falam do quê? De valorização da vida. Apesar desse webinar ser dito médico, ele geralmente é apresentado, ele é feito, né, com foco no tema médico, mas hoje, nós aqui do IMED, queremos trazer esse webinar médico, não como uma palestra médica, mas como uma homenagem a vocês, médicos. Porque vocês escolheram, por vocação, uma profissão que prestigia a valorização da vida. E que uma organização de saúde, como é o IMED, qual é o foco dela? Qual é o negócio dela, né? Hoje se fala muito em propósito também. Qual é o propósito? O nosso propósito no IMED é a vida. Esse é o nosso propósito. É a vida no pronto-socorro, é a vida na área da oncologia, é a preservação da vida numa cirurgia, é a preservação da vida na orientação de todas as pessoas que chegam às nossas unidades. Em todos os campos, o foco do IMED, aquilo que o IMED preza, o nosso objetivo como instituição, como um todo, é a valorização da vida. Seja qual for o aspecto em que essa valorização se faça necessária. Isso é importante para nós. E é por isso que nós agradecemos muito a vocês, médicos, que permitem que a gente consiga levar adiante o nosso propósito. Eu fico muito feliz, eu fico muito honrado. Apesar de eu não ser médico, eu venho de uma família de médicos. E eu sei, por convivência até, como é importante a gente ter essa vocação. Vocês não imaginam a inveja boa que eu tenho de vocês, não só dos médicos, mas também dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, dos psicólogos, dos assistentes sociais, dessas pessoas, que ainda muito jovens, na maioria dos casos, muitos jovens já se propuseram a valorizar a vida, a ajudar outras pessoas. E essa é a verdadeira função do IMED. Vocês não imaginam a minha felicidade de poder compartilhar aqui esse espaço com vocês. E esse foi o recado que os nossos fundadores pediram que eu transmitisse a vocês, que é de coração, que é muito respeitoso em relação a tudo que diz respeito à valorização da vida. Então, hoje, de acordo com a nossa programação inicial, e olha, já vou falar uma coisa para os dois chefes, viu? Eu falo demais. Então, vocês vão me cortando aqui, tá? Vocês vão dando bronca aqui, e aqui, na hora que vocês vão dando bronca, eu vou parar. O Getro aqui já me deu uma, já falou assim, falou demais, e não explorou a possibilidade de eu conversar também. Desculpa, Getro, desculpa, Getro. Eu tenho também um grupo aqui, paralelo, de WhatsApp, e aí, esse grupo, ele está mandando mensagem já, viu? Além do chat que a gente tem, eu tenho um grupo paralelo aqui. Aqui, me perguntaram aqui, quando é que o Getro vai falar? Já me perguntaram, né? Mas, antes de eu passar a palavra para o Getro, eu queria agradecer a Maria do Socorro, que eu, pelo menos, não sei se a conheço pessoalmente ou não, que foi a primeira pessoa que entrou aqui no nosso chat. Ela entrou antes de começar, até, mas eu consegui visualizar aqui e agradecer a todos aqui que nos assistem. Getro, desculpe, pode falar o que você tem a nos orientar aqui a respeito desse tema, Getro? Depois, você passa a palavra para mim, por favor, de novo. É, o pessoal, é loucura mesmo, né? Colocar eu e o doutor Paulo para fazer uma apresentação, né? Porque a competição aqui de fala, realmente, ela é complexa. Mas eu gostaria, realmente, de agradecer o doutor Tiago por essa disponibilidade, realmente, da gente falar um pouquinho hoje sobre esse tema. Os temas que vêm sendo abordados, eles realmente são o tempo todo voltados para a questão de educação permanente, para a questão de educação médica. E hoje, nós realmente tomamos a decisão de trazer um tema que vai de encontro com as necessidades de cada um dos profissionais, mas a necessidade pessoal mesmo. É o momento da gente refletir um pouquinho sobre essa questão da valorização da vida para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que, para mim, são amigos, porque, pelo menos, 90% aqui são pessoas que eu conheço pessoalmente e que trabalhamos aí pessoalmente. Então, com certeza, estamos entre amigos. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão entrando aqui também, mas reforçar o que o doutor Paulo está colocando, que hoje a gente queria, realmente, discutir um pouquinho sobre essa questão da valorização da vida. E eu tento colocar isso em prática na minha ação, como diretor do IMED, que estou, e como enfermeiro que sou de formação, eu tento, realmente, fazer com que a minha vida faça sentido para influenciar de forma positiva a vida das outras pessoas. E eu acho que nós trabalhamos cuidando o tempo todo de outras pessoas, mas nós temos que lembrar de cuidar da nossa vida também, porque nós precisamos estar bem. Eu digo sempre que, para nós estarmos bem, a gente precisa utilizar sempre um tripé, que é a questão de nós estarmos bem com a nossa família, nós estarmos bem com Deus, ou com a forma de adoração que cada um de nós acreditamos, e estarmos bem no nosso trabalho, que é onde nos traz a segurança para que a gente possa desenvolver as nossas atividades e possa sustentar a nossa família e a nossa vida. Então, eu acho que é o nosso papel, como diretores, estar levando, realmente, um estímulo para as pessoas valorizar a vida e olhar para o seu colega que está do lado e conseguir ter a percepção de sentir as dificuldades que ele está tendo também. Quantas vezes nós precisamos parar um pouquinho de atender o paciente que a gente está atendendo ali do lado e olhar que quem está necessitando do atendimento naquele momento, muitas vezes, é o colega nosso que está do lado. Eu tenho uma profissional que eu acho que posso citar o nome aqui, é a Poliana, que é a psicóloga aqui do E-Trim. Eu sempre admirei muito o trabalho dela ali no Hospital E-Trim, porque ela sempre, desde o primeiro dia que eu cheguei lá e ela já estava ali no hospital, ela é um patrimônio ali do Hospital Ediri, o tempo todo ela estava preocupada com as outras pessoas que estavam ao redor dela, não só com os pacientes. Além dela estar preocupada com os pacientes, ela estava preocupada com o paciente, com o familiar e com os profissionais que estavam cuidando dos pacientes. E como diretor deste hospital, que assim fiquei por um bom período, ela o tempo todo me trazia demandas voltadas para esses três itens que eu citei. A parte dos acompanhantes, dos familiares, a parte do paciente, e ela me trazia inúmeras demandas voltadas para a questão dos profissionais, das dificuldades e das carências, para que a gente buscasse juntos o que poderíamos fazer para poder ajudar as pessoas que trabalham conosco. Então, eu acho que realmente é um modelo a ser seguido e é algo que eu realmente busco seguir na minha vida. Então, hoje a gente queria falar um pouquinho realmente sobre a valorização da vida. Nós temos um vídeo de um colaborador, eu gostaria de uma colaboradora, eu gostaria que o Sérgio, eu acho que a sequência é o Sérgio colocar esse vídeo para a gente poder assistir, para que depois a gente possa conversar mais um pouquinho. Então, só antes da gente prosseguir aqui, é isso mesmo, Getro. Como é importante valorizar a vida. E muitas vezes as pessoas que já tiveram dificuldades em manter a própria vida, a gente percebe nos outros a vontade de viver, o desejo de continuar, de prosseguir, nesse aprendizado que é a nossa vida. Vocês, com certeza, acompanharam muitos casos das pessoas querendo viver, né? E quantas não são as patologias que demandam esforço, né? Que demandam confiança, que demandam fé mesmo para que a gente consiga permanecer nesse caminho que se chama vida. Eu não sei exatamente, agora aqui nós vamos ver assim, eu não me lembro agora, vou consultar a minha cola aqui, viu, Getro? Porque você sempre tem razão, você sabe disso, né? E eu só queria ter certeza de qual é o primeiro vídeo. O primeiro vídeo é, na verdade, Getro, apesar de você ter razão, Getro já me corrigiu aqui, Getro. Você tem razão, Getro. O primeiro vídeo, na verdade, é um vídeo preparado pelos profissionais do HCN a respeito do transplante de órgãos, né? Um vídeo que vale a pena a gente assistir, que vale a pena a gente prestar atenção, e foi preparado com muito cuidado, foi preparado com muito carinho pela equipe do HCN, que é o nosso hospital do Centro-Norte Goiano, de Uruaçu. Sérgio, o Sérgio é o nosso anjo da guarda, viu, pessoal? O Sérgio aqui, na verdade, a gente só... Eu apareço aos poucos, né? É, o Sérgio aqui, sem ele nada funciona, inclusive a minha vida. Então, Sérgio, já que a gente está falando nessas coisas, vamos começar com o vídeo do HCN, Sérgio? Vamos, vamos sim, pessoal. Eu convido todos a assistirem, que vale a pena mesmo. Obrigado. Sérgio, o Sérgio, o Sérgio, o Sérgio, o Sérgio. Obrigado. E aí, o Sérgio, o Sérgio, o Sérgio. legal para o meu irmão vivo, já ouvi gente falando que eles tiram óculos, gente que vem e diz, será que tem isso dentro do hospital? Primeiro eu lamento muito, lamento muito pela sua dor, eu não posso nem imaginar o que você está passando agora, o que eu posso fazer com você agora é te dar um pouco de informação, eu queria que você me ouvisse com muita atenção, o que está acontecendo com seu irmão infelizmente é um caminho que ele está rindo para se despedir da gente, quando a gente define que é morte separada, é um caminho que não tem mais volta, não é a mesma coisa que um coma, não é a mesma coisa que está dormindo, é porque o cérebro já se foi e o resto vai se embora em muito pouco tempo, e aí o que acontece, numa situação dessa, a gente tem recursos para tentar passar esses óculos que ele não vai precisar mais para pessoas que estão dependendo disso para viver, então é uma escolha da família e a gente coloca isso para você como família na intenção de perpetuar uma decisão que ele já tem se manifestado, ou então vocês entendam que é importante, nada disso obrigado. A médica me explicou, me falou que ele só está vivo por conta dos aparelhos e de uma dosagem de medicação, me disse que se acabar essa medicação, esse ventilador, ele não vive mais, é isso mesmo? É, mas eu acho que o mais importante do que isso é, parte de pacientes graves, se você tirar o ventilador e se você tirar a medicação, eles também vão nos deixar, só que a questão é que ele vai precisar disso por muito pouco tempo, quando a gente define que é morte cefálica, morte cerebral, são horas a dias, não passa disso, então é o momento que a gente tem para abordar a família e para a gente entender, se é vontade da família, que a gente passe esses órgãos para as pessoas que precisam, então não funciona, vai desligar os aparelhos para tirar os órgãos, ele é levado por ser cirúrgico, os órgãos são retirados, são encaminhados para as pessoas que estão na fila do transplante, é algo extremamente cuidadoso, tem amparo legal, e tem um caminho que é feito para todos os pacientes e assim, não há desvio, é uma minha regra, o que eu posso dizer para você que é extremamente confiável, é um exame clínico que é feito em três partes, com a participação de pelo menos três médicos e ainda tem uma parte de exame complementar, então é algo muito sério e que se passar essa informação para você, é porque tudo isso já foi feito. Então eu posso reunir a minha família e agora eu estou mais tranquilo com a sua informação, você me passou confiança, eu vou reunir a minha família, eu vou explicar para os meus familiares e a gente vai aceitar a doação de órgãos, porque a gente vai estar salvando muitas vidas. O que acontece na verdade é que é uma escolha, às vezes a gente não tem a oportunidade de escolher em vida e essa informação ela precisa ser passada pela família, então a intenção do médico não foi de maneira nenhuma tirar as esperanças, é passar as possibilidades dentro da situação ruim que você está vivendo agora, você entendeu? Entendi, eu te agradeço e eu vou ensinar outras pessoas também. Tchau. 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 assim, eu tive uma das notícias mais tristes que o ser humano pode ter, né? Eu estava com uma hepatite autoimune, né? Que é uma doença mesmo do fígado e pra mim tudo acabou ali, naquele momento. Mas, conversando com o médico, com psicólogos que me apoiaram, que me deram todo o acolhimento ali naquele hospital, eu entendi que eu tinha uma chance de sobreviver. Então, em duas semanas depois, o médico falou que teria que ser urgente, porque eu poderia morrer. Mas ali, com todo aquele apoio, eu consegui seguir em frente. E logo depois veio a notícia. Bressoluna, a gente tem um fígado que é compatível com você. E eu recebi esse fígado e naquele dia eu pude falar. Eu vou conseguir ver a minha filha novamente. Eu vou conseguir ver e ouvir ela me chamar de mamãe. Não conheço o doador, mas a esse doador, toda a gratidão do mundo. Porque ele não só salvou a minha vida, mas a vida de outras pessoas. Gratidão. Oi, eu me chamo Silvia Biak. Eu fui diagnosticada com DPC há alguns anos atrás. E a minha única salvação era o transplante. O tempo foi passando, passando. E eu fui ficando cada dia mais fraca e cansada. Até que o meu dia chegou e eu consegui. Fui transplantada há sete anos. E hoje estou muito feliz. Pois posso ver os meus netos crescerem. E saber que a minha vida agora terá qualidade. Quero agradecer ao meu doador. Que além de ter doado o pulmão. Também fez a doação de outros órgãos. E salvou diversas vidas. Obrigada. Hoje posso respirar. Meu nome é Elaine. Há seis anos e dois meses fui transplantada de coração. Eu passei por várias cirurgias. Vários procedimentos. Tive aposentadoria. Passei até por pesquisa. Para analisar o que estava acontecendo comigo. No 7 de outubro de 2015. Tive uma notícia. Onde eu peguei uma infecção. E necessitava de entrar na fila de transplante. Nesse dia. Consegui o maior presente que tinha. Que foi o coração. E a partir daí. Sou muito grata. Pela família que me deu o coração. E hoje eu estou aqui. Para viver com o meu filho. Que pude aproveitar o crescimento dele. Até os 19 anos. Que ele tem comigo hoje. Eu tenho 26 anos. Tinha diabetes do tipo 1. Minha vida sempre foi difícil. Eu fiz hemodiálise. Porque eu vejo os hemodiálise. Eu tomava vários picados na dívida. Por conta de insulina. Por causa da diabetes. Então eu tive que fazer transplante de pâncreas. Hoje eu sou muito feliz. Eu tenho muita agradecer. A pessoa que fez isso por mim. E doou. Tem esse órgão para mim. Olá. Minha mulher. Olá. Minha mãe Regina. Nós somos irmãos. E a nossa mãe chegou. Da consulta. E nos falou que precisava. De um transplante da luz. Foi aterrorizante. A gente ficou com muito medo. A gente não tinha muita informação. Mas os médicos nos acalmaram. Nos acolheram. Nos explicaram. Nos tudo como funcionaria. O nome da doença é distrofia de fluxo. Inclusive eu tenho. A cor vai morrendo lentamente. E foi necessário esse transplante para ela. A gente deu sorte. Ela conseguiu fazer o transplante em 2020. Hoje a mamãe consegue ler. Consegue assistir a viver. E consegue fazer tudo normalmente. Graças a uma família caridosa. Que aceitou fazer a tua saúde de óculos. Eu sou doadora de óculos. E eu sempre falo que é doar amor. Sempre que eu converso com uma pessoa. Eu a incentivo a doar amor. E para você que está na lista de transplante. Hoje é um recado para você. O amor sempre vem. Meu nome é Silvana. Tenho 27 anos. Sou professora. Há 7 anos eu fui transplantada com o rim. Tinha uma vida normal. Até descobrir que eu estava com dificuldades no meu rim. Fiquei muito tempo internada. Passei por sessões de mandiais 3 vezes por semana. Foram momentos muito difíceis. Até chegar a minha hora. Quando receberam a notícia. Que tinha algo em especial. Que era o meu rim. Fiquei muito feliz. Hoje compartilho com todos vocês. A necessidade da doação de óculos. Hoje sou muito feliz. Muito grata. Pela família que optou na doação de óculos. Hoje eu vivo uma vida tranquila. Uma vida saudável. E posso realizar todas as coisas que eu sempre desejei. Meu nome é Patrícia. Tenho 38 anos. E há 3 anos fui transplantada de rim e pâncreas. Aos 11 anos descobri que tinha diabetes. E aos 28 comecei a realizar hemotiais. Foi um processo difícil. Muito doloroso. Em 2015 fui chamada. A cirurgia, graças a Deus, foi um sucesso. Consegui a trabalhar. Já voltar a trabalhar. E agradeço ao meu doador e a família. A chamada a família. Aöta. Aisha. Aöta. A sparida. Aétique. A Americano. A áchts. Deixar. A유� solve. Muito bom, muito legal e muito importante. Vendo esse vídeo, vendo esses depoimentos, a única coisa que me vem à cabeça é de que vale a nossa própria vida se a gente não conseguir ser solidário com as pessoas que sofrem, se nós não pudermos ajudar as pessoas que tanto necessitam. De que vale a vida se a gente não pode também praticar algo que se chama caridade, que vai muito além do mero conforto material, mas também do conforto emocional. E eu fico muito emocionado quando a gente vê relatos como esses, até porque existe muito preconceito e muitas mentiras a respeito desse tema. As pessoas têm, às vezes, dificuldade para fazer essa doação, para fazer essa autorização. E, sem dúvida, nós caminharemos para que cada vez mais as pessoas tenham esse tipo de sentimento com a dor e com a dificuldade do outro. esse sentimento de empatia, que é se colocar no lugar da outra pessoa, né? Para que a gente possa fazer o bem, né? Essa é a nossa função, essa é a nossa missão aqui. Você não acha isso, Tiago? Com certeza, né? Assim, a doação de órgãos, igual o senhor falou, doutor Paulo, é um tema que, assim, os profissionais da saúde ainda têm uma certa dificuldade em lidar. Então, a gente até teve no webinário, os webinários propostos pela Secretaria Estadual de Saúde sobre captação, sobre ação de órgãos, a gente teve a quarta-feira com a enfermeira Catiúce, da Central de Transplantes, e na quinta-feira o doutor Rogério, o médico também da Central de Transplantes. Ambos falaram a mesma coisa, né? Assim, às vezes até o próprio profissional, muitas vezes ele não é doador, né? Ele trabalha ali, ele estimula, mas ele não é doador. Então, é assim, a dificuldade de entender. E aí, quando a gente vê esses relatos, né? É, encoraja, né? A gente vai pensar a importância disso. Realmente, você vai gerar a vida depois que você partiu, né? Você vai deixar pessoas que vão prosseguir a vida, que a vida ia ser cortada. Então, a pessoa vai conseguir continuar a vida. Então, assim, isso é... Nossa, é assim, você escuta as pessoas falarem. É realmente algo que põe a gente pra pensar, pra refletir, e pra, assim, se motivar a ser doador, se ainda não é doador, né? Até as pessoas que estão aqui, essa conscientização, eu acho que se sair daqui uma pessoa que não era doadora, fala, não, eu vou procurar, vou me informar. Sair daqui como doadora, já a gente já ganhou. Esse webinar foi um espetáculo, né? A gente ganhou o maior valor que a gente poderia ganhar desse webinar. Acho que é isso. Então, assim, ninguém sabe, né? Pode acontecer com qualquer um. Uma das causas mais comuns aí de doação de órgãos, né? Não sabe que é trauma, né? Acidente. E a gente não sabe. Então, e ainda assim, é uma das causas maiores de óbito que a gente tem. Então, ninguém sabe. Então, se a gente puder continuar a vida de outra pessoa, acho que realmente é valorizar a vida, né? Acho que é bem o tema do webinar, né? A valorização da vida. Perfeito esse vídeo. Parabéns, pessoal da HCN. Nossa, não sabia, né? Como o Geto fala, a gente tem uns artistas no IMED, né? Apresentaram. Foi muito bom, Marcelo. Todo mundo. Foi muito, muito bom. Muito bom mesmo. E de que vale, de que vale a nossa vida se a gente não puder ajudar outras vidas. Né, Geto? É, doutor. Eu acho que, assim, eu sei que no outro webinar que já foi falado sobre a captação e doação de órgãos, já deve ter sido elogiado a atitude do pessoal da HCN. Mas eu queria realmente aproveitar a oportunidade de parabenizar toda a equipe do HCN, principalmente em nome da doutora Júlia. Semana passada ainda tive a oportunidade de falar isso com o pessoal da secretaria, né? Que não tenho dúvida que a gente teve uma neurologista que tem isso como objetivo realmente de vida, fazer com que as pessoas sejam doadoras quando têm as condições para isso. Eu não tenho dúvida que tem sido um grande estímulo lá no HCN, que hoje já é uma referência no Estado para a captação de órgãos. E eu não tenho dúvida que a equipe múltipla, como a psicóloga, assistente social, a enfermeira, a coordenadora de enfermagem ali da unidade, os técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, todo mundo tem feito uma participação muito grande frente às famílias para que essas captações, elas sejam realmente, que cheguem realmente ao resultado final. Porque quantas vezes a gente vê pessoas, pacientes elegíveis e que muitas vezes a gente não consegue a captação. E isso é realmente uma forma de demonstrar o amor pela vida, não só pela vida que está ali, que a gente tem que entender que chega o limite, que a gente realmente não tem mais o que se fazer, nesses casos, o paciente ali realmente em morte cerebral, e que a gente ainda tem algo para fazer por outras pessoas que a gente não conhece, que não está ali perto de nós, e que um dia pode ser nós, inclusive. Pode ser um familiar nosso, como já aconteceu comigo mesmo, que tem um primo que é transplantado do coração. Então, é assim, é algo maravilhoso para a família que recebe. É algo assim, é uma esperança, a pessoa fica numa esperança às vezes por anos. E quando isso acontece, é algo que não tem explicação, a possibilidade de continuar vivendo para uma pessoa que não tinha mais uma expectativa ali de uma vida longa. Então, realmente, o pessoal está de parabéns. Nós temos buscado estender isso para as outras UTIs, apesar de nós sabermos que a quantidade de possíveis doadores é menor, porque, como o Tiago disse, a parte principalmente dos traumas, dos grandes traumas, é onde se tem a maior parte das pessoas que são possíveis de serem doadores, mas não que nas outras UTIs nossas também não possam surgir candidatos, né, Tiago? Nós temos estimulado que isso aconteça, e o HCN tem sido um exemplo para nós, nu e médio, e um exemplo dentro do Estado de como que, em pouco tempo, uma cultura de captação de órgãos pode ser implantada dentro de uma instituição. Maravilha! E, ó, eu gostei, viu, Gétrio, do que você falou, viu, Chefe? O que o senhor fala aqui para nós aqui sempre é muito importante. Eu tenho o meu grupo aqui particular, aqui, de pessoas que estão mandando mensagem, me mandaram uma mensagem assim. O Gétrio fala muito bem. Ele é casado? Interrogação... É casado. Gétrio é casado. Inclusive, ela deve estar assistindo e ouvindo isso. Por isso que eu me esqueci, então, eu mesmo já garanti, já falar, já dar resposta, antes que você pensasse alguma coisa errada. Já fiz questão aqui de deixar claro que o seu sucesso vai ser relativo, né, Gétrio? Sérgio, a gente tem mais um vídeo agora, que é um vídeo de uma colaboradora nossa, de uma enfermeira do Hospital Estadual de Formosa, também a respeito desse assunto, também a respeito da doação de órgãos. Você pode colocar ele aí, Sérgio? Você pode fazer uma mágica e ele aparecer repentinamente aqui aos nossos olhos? Vamos lá. Vamos lá. Olá, pessoal. Meu nome é Bruna, sou enfermeira e atuo hoje como coordenadora de enfermagem no Hospital Estadual de Formosa. Vim aqui compartilhar um pouco da minha experiência e da minha família com doação de órgãos. Nós perdemos um ente muito querido na nossa família, o meu pai, em 2013. A nossa família nunca conversou diretamente acerca de doação de órgãos, mas sempre existia aquela fala dentro de casa sobre doar, né, não doar. Quando eu morrer, você pode doar tudo. E essa era sempre uma fala muito pertinente dele. Quando ele veio a óbito, nós, infelizmente, não conseguimos cumprir com esse desejo dele em sua parte total, mas o banco de olhos entrou em contato conosco e nós optamos por realizar essa doação de córneas, que era uma doação até então não muito falada, não muito vista, né? A gente vê muito sobre doação de coração, de rim, né? Tem várias campanhas, mas de córnea realmente é muito ainda oculto, né? Não é muito divulgado. É uma doação muito simples, né? Só precisam de uma amostra de sangue. É um órgão que a gente consegue doar em até 24 horas, né? Mais do que os outros órgãos. E pra gente, pra nossa família, foi muito importante. Isso ressignificou muito a morte dele, né? Toda essa perda em saber que a gente pôde ajudar ainda uma pessoa que precisa, que tá ali numa fila de espera e cumprir um desejo dele. Então, no nosso processo de luta foi muito importante e pra sociedade também, eu acredito que a gente fez uma contribuição muito importante. Então, eu deixo aqui o meu apelo, o meu pedido. Conversem com as suas famílias, né? Falem sobre o interesse de cada um em doar os órgãos. Porque tem muitas pessoas que precisam de uma oportunidade, né? Deixar a vida viver. Deixar a vida continuar em um outro ser humano que precisa. Muito bom também. Acho que a Bruna falou tudo, né? Não temos mais muito a acrescentar com relação a esse tema. Mas nós temos que lembrar também que nós temos, além da questão da doação de órgãos, a gente também tem a questão a respeito da valorização da vida do lado amarelo deste mês, que é a questão do suicídio. A Organização Mundial de Saúde recentemente divulgou uma pesquisa de acordo com a qual, só no primeiro ano da pandemia, os casos de depressão e ansiedade aumentaram no mundo em 25%. Hoje, se nós fizermos uma pesquisa aqui no Brasil, mais da metade das pessoas ou sofrem de algum distúrbio de ansiedade ou depressão ou convivem com alguém que sofre desses distúrbios. nunca, nunca, nunca no Brasil foi tão grande o número de pessoas jovens, e aí quando eu digo jovens, eu incluo crianças que se suicidam. E nunca houve um número tão grande de jovens que se automutilam como uma forma de alívio à dor emocional e psicológica que sentam. Esse é um quadro para o qual nós precisamos, cada vez mais, olhar com mais atenção. Talvez essa seja a nova pandemia. E, infelizmente, essa não será uma pandemia que nós resolveremos com uma vacina biológica, feita a partir, por exemplo, de um vírus desativado, ou seja lá qual for a tecnologia. Essa será uma luta, em nome da valorização da vida, muito mais complexa do que a que nós vivemos com a Covid. E é por isso que nós tanto valorizamos esse tema, e é por isso que tanto a gente quer falar a respeito dele. Eu diria para vocês que, na nossa opinião, esse talvez seja o maior dos desafios que nós teremos que enfrentar nos próximos anos. Getro, você também é exemplo de tantas pessoas que se depararam com esse tema, com a questão do suicídio, com a questão dos transtornos emocionais. Você tem alguma experiência do gênero que você possa conversar um pouquinho para compartilhar conosco aqui? Até porque, né, Getro? Esse é um assunto sobre o qual ainda tem muito preconceito, as pessoas têm muita dificuldade de falar a respeito disso, as pessoas têm que ter coragem para falar a respeito desse assunto. Então, sem dúvida alguma, com certeza, qualquer tipo de expressão, de compartilhamento a respeito dessas experiências, certamente elas vão fazer bem para outras pessoas, que talvez passem por essa situação também. O que você poderia dizer a respeito disso, Getro? Você que também é um profissional de larga experiência, de atendimento nesse assunto. O Paulo, esse assunto é algo que me preocupa demais, pessoalmente, sabe? Me preocupa demais. Porque, desde a minha infância, a gente acaba tendo ali os amigos de infância, que são praticamente ali da sua idade. Eu nasci em uma cidade pequena, onde tinha ali meus amigos que iam lá brincar de futebol e tudo mais. E, infelizmente, dentre estes, eu já perdi duas pessoas por suicídio. Esse tema realmente é um tema extremamente difícil da gente falar. Muitas vezes as pessoas vão a óbito e os familiares nem querem dizer que foi esse o motivo, que a pessoa tomou a decisão ali de acabar com aquela dor e o meio de acabar com essa dor foi, então, o autoextermínio ali, retirar a sua vida. Mas, infelizmente, eu passei por isso já por duas vezes, sendo que uma delas foi algo muito próximo de mim. Eu morei em Minas, isso recente, há cinco anos atrás. Eu estava morando em Minas e um dos meus tios, que tinha um filho, o André, da mesma idade minha. E o André sempre foi meu amigo mesmo de escola, de brincar e tudo mais. E um dia eu com o meu irmão estávamos indo trabalhar e o meu tio ligou para nós. E nós, infelizmente, fomos... Infelizmente ou felizmente por estar ali ao lado do meu tio, mas chegamos ali, fomos os primeiros a chegar ali para ajudar o meu tio, porque o filho dele realmente tinha se matado ali. E, assim, é uma experiência muito difícil, mas eu queria focar realmente no cuidado que a gente tem que ter com as pessoas que estão ao nosso lado. Porque depois que as coisas acontecem, a gente fica sempre com aquele pensamento. Será que eu podia ter feito algo? Será que tinha algo que eu não percebi? E a gente, como profissional de saúde, eu acho que a gente se cobra até mais do que as outras pessoas. Mas o que acontece? A gente tem uma dificuldade, às vezes, de percepção do que está acontecendo com as pessoas ao nosso redor. Porque, às vezes, quando a gente sai ali do hospital e tudo mais, a gente passa a ser alguém que não é o profissional de saúde. E isso é natural. Mas, a partir dessas duas situações, essa foi uma delas, o outro já tinha acontecido ali uns dois anos atrás, e eu passei realmente na minha vida a ter mais atenção quanto as pessoas que estavam ao meu redor. Porque foi algo que me chocou bastante. Me chocou bastante, porque é uma situação que, assim, que eu realmente... Eu acho que é a situação que mais chocou na minha vida. E olha que, como enfermeiro, trabalhando em pronto-socorro, em UTI, eu já vivenciei muita coisa, mas você vê ali alguém realmente ali que acabou de cometer um suicídio, é algo muito chocante, muito chocante. E, assim, o processo de superação disso, ele não é simples. Porque aquela imagem, ela parece que fica ali gravada realmente na mente da gente. E eu sempre lembro nisso. E toda vez que eu passo por ali, eu não tenho como não me lembrar do que aconteceu. Mas é algo que é difícil da gente superar, sabe? Então, eu acho que a gente tem que realmente trabalhar muito na questão da prevenção, na questão de observar as pessoas que estão ao nosso lado, e na questão sempre de levar em consideração o que a pessoa está falando. Ninguém fala para você que ela teve vontade de se matar ou algo assim do nada. ninguém fala do nada. Essa é a verdade. Então, eu não tinha essa percepção de forma tão clara até que eu visse isso realmente acontecer. Se alguém que está do seu lado, ela falar isso para você, arrasta ela para um médico, leva ela para um tratamento, porque ela precisa de ajuda. Ela está... É um pedido de socorro. Você imagina você ter coragem de chegar para outra pessoa, que é algo difícil de se falar. Ter coragem de chegar para outra pessoa e falar, olha, ontem eu estava tão ruim que me deu vontade de me matar. Você acha que alguém vai chegar e vai falar para você isso de forma aberta se ela não estiver pedindo socorro? É a forma dela falar para você, eu preciso de ajuda. E a ajuda, gente, não é para amanhã. A ajuda não é para amanhã. A ajuda é para aquele momento, entendeu? É para aquele momento. Então, a gente precisa ficar muito atento com relação a isso. Eu não sou um especialista nessa área, realmente não sou, mas como pessoa, pela vivência que eu tenho, eu achei que valeria a pena falar com vocês um pouquinho sobre esse tema, porque nós trabalhamos juntos. Em algum momento, pode ser eu, inclusive, que estou precisando de ajuda e é vocês que vão estar do meu lado. E eu queria realmente deixar aberto, porque nós trabalhamos juntos, como eu disse, se algum dia algum de vocês estiver precisando, eu sempre vou estar ali próximo para poder ajudar. Pode ter certeza disso. E eu acho que nós, como uma grande família, porque a gente vive mais entre as pessoas que a gente trabalha do que com as pessoas da família. Se a gente for colocar o número de horas que a gente fica acordado, vamos dizer assim, nós estamos mais entre os que estão no nosso trabalho do que com a família. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos estar atentos para os sinais de alerta das pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Então, eu acho que é esse recado que eu tinha para deixar para as pessoas que estão aqui conosco, sabe, Paulo? Para que a gente pudesse realmente olhar um para o outro e estar sempre atento, um cuidando do outro o tempo todo, sabe? E quem de nós, né, Gétrio? Quem de nós nunca precisou de ajuda, né? Nós costumamos muito, quando nós falamos em apoio, em ajuda, nós pensamos muito na figura de nós ajudando. Mas a gente tem um pouco mais de dificuldade de lembrar que a gente também precisa de ajuda. Que nós também, em algum momento das nossas vidas, precisamos de alguém que nos ajudou, que nos estendeu a mão e, às vezes, até, sem nenhum... Às vezes não, muitas vezes, sem nenhum tipo de interesse que simplesmente ajudou, né? Pela solidariedade de ajudar. Eu creio ser muito importante poder falar a respeito desse assunto. Para desmistificá-lo, né? Porque quem de nós nunca teve problemas? Quem de nós nunca chegou, né, à beira do desespero com relação ao assunto que achava que não ia resolver? Que para qualquer lugar que olhasse, não havia uma solução. E, muitas vezes, esse pensamento, ele passa pela cabeça. É que, às vezes, ele demora um pouco mais, às vezes, ele demora um pouco menos, mas é um pensamento que passa, né? Eu estou sentindo tanta dor que será que se eu não acabasse com isso, né? Não seria melhor? Eu não estaria mais aliviado? Não estaria mais reconfortado? E, na verdade, não é isso. Isso é só uma ilusão. Mas, 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 nós não podemos ter preconceito para falar sobre esse assunto. A gente não pode ter a menor dificuldade de poder debater, porque esse é o tipo do assunto que ele se impõe. A gente, goste ou não de falar a respeito dele, é uma realidade que aparece na nossa frente. Por isso, a importância, eu agradeço, viu, Getro, a sua coragem de compartilhar conosco aqui essa história. Porque é a partir disso, é a partir dessas orientações até que você deu. E são orientações humanas, leigas, não estamos aqui falando como técnicos, porque não somos, mas de ouvir o outro, de se sensibilizar com o outro, de prestar um pouquinho de atenção na outra pessoa que está ao seu lado. Porque, muitas vezes, até uma palavra, amigo, e uma orientação do tipo procure um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, ou simplesmente ouvir, já é um grande benefício para quem está sofrendo. E todos nós passamos pelo sofrimento. Por isso que é tão importante aqui, mais uma vez, a gente enfatizar a necessidade de valorizar a vida. A vida é o bem mais precioso que nós temos. É uma coisa meio, até um chavão, até um clichê, mas essa é a verdade. E a gente só valoriza isso quando a gente está perto de perdê-la. Como a gente viu aqui as pessoas dando depoimento, aqueles que receberam a doação de órgãos, a gente vê como é importante, como vale a pena ser solidário. Agora, acabei de receber aqui mais uma mensagem do Getro dizendo assim, o seu tempo está acabando, inclusive no IMED. Tá bom, Getro? Tá bom? Vamos passar a palavra aqui para o doutor Tiago. Doutor Tiago, o senhor também tem experiência em lidar com pacientes que às vezes até chegam no pronto-socorro, numa situação de auto-extermínio. O que o senhor teria a comentar conosco aqui a respeito desse assunto? Então, a gente teve um webinar também, assim, esses webinars que a gente, o IMED é muito preocupado com isso, né? Eu acho isso muito importante. Doutor Paulo, quando nos apresentou o presidente do IMED que foi até o E-Trim, né? Lamato, e ele falou dessa que vem, o IMED nasceu daí, né? Então, a gente tem essa preocupação, tivemos um webinar, tivemos aí um webinar com o doutor Weber, que passou por uma experiência grave de vida, né? Ele teve Covid, ficou entupado. Então, ele falou, a gente falou bastante. E uma coisa que eu falei, que eu repito aqui para quem não estava, quem estava, escutar de novo, assim, uma coisa, uma preocupação que a gente deve ter, né? O Aljeto falou com os profissionais que estão ali, com os pacientes e com os familiares. Muitas vezes, eu falo dentro de ambiente terapia intensiva, que é a minha especialidade, a gente encontra o paciente que está doente e que está desistindo de continuar vivendo, né? Então, assim, antes de passar uma visita, eu começo pelo paciente. Eu vou começar a visita da minha UTI, eu começo, ô, seu João, tudo bem com o senhor? Meu nome é Thiago. E converso com aquele paciente ali, porque a conversa, o diálogo, às vezes ele quer só falar alguma coisa para você, às vezes ele quer desabafar, você começa ali, às vezes, vai passar um round, uma visita, você começa falando, esse aqui é o João Silva, esse paciente, ele tem isso, ele tem aquilo, e vai falando e o João está ali, ninguém falou com ele, você vai para o próximo e vai seguindo. Então, assim, o mais importante que eu acho que é, assim, de tudo para a gente cuidar da saúde do outro é realmente importar com o outro, até empatia com o outro, porque se não começar daí, não faz sentido você tratar a doença dele, porque eu falo, né, a gente sabe que a cabeça, ela erra tudo, né, mas tem tudo, então, você não fala com o seu João, você não conversa com ele, você não vai escutar. Então, eu já escutei muito de paciente que fala assim, que fala para mim, não, meu filho, eu não quero viver mais, não, isso aqui, eu vou morrer e tal. Não, seu João, você não vai morrer. Eu escutei muito, escuto muito isso, muito mesmo. Eu começo a falar, eu falo, o senhor tem uma dúvida? Aí a senhora tem uma dúvida? Não, o que eu quero falar é que eu não sei, eu quero morrer mesmo, eu não quero continuar, eu desisto. Então, ele está desistindo da vida. Então, a gente precisa, os profissionais, eu reforço com os colegas médicos, principalmente, porque eu falo, a gente sabe, o Ever contou isso, a gente sabe, a equipe múltipla já tem essa preocupação, mas os médicos também, está mudando, a gente está vendo essa mudança. Então, falar com o seu paciente, e a equipe inteira, acolher aquele paciente, falar para ele que está aqui, eu estou aqui, se o senhor precisa de alguma coisa, nós estamos aqui, nós chamam, se o senhor quiser conversar, vamos conversar. E, porque é o ambiente de terapia intensiva, assim, quem já ficou em UTI, não estão trabalhando, mas o pessoal de quem já ficou internado sabe, né? Eu passei visita aqui com a Coliana, com a Coliana, as duas Colianas, a Coliana enfermeira, com a Coliana psicóloga, uma equipe que está aqui, e assim, eles sabem, essa preocupação, ela precisa existir, porque se você não tem, se você não valoriza a vida ali, a percepção de vida daquele paciente, o seu tratamento, muitas vezes, eu acredito até que o tratamento, ele vai ser fútil, né? Porque o paciente vai sair dele, e às vezes ele vai se matar. Ou ele vai fazer de tudo para não sair. Inclusive, tem paciente que tenta pular da cama, puxa acesso, nesse intuito. Então, você fala, vai dar certo, estou com você, dá esse apoio, eu acho que é fundamental. Eu acho que a minha experiência dentro da UTI, principalmente, é ver isso, de pacientes, pessoas que estão desistindo da vida, e eu sempre comecei por elas, com aquelas pessoas, por entender, por escutar. e aí tem todo o restante que a gente contou também, tem o nosso profissional, nosso amigo, que está ali trabalhando com a gente, e ele sempre está percebendo que ele também está desistindo, que é um ambiente estressante, no Covid, no Covid, era quatro paradas, cinco paradas, eu lembro que eu ia passar a visita, eu estava dando plantão já, a gente com todo mundo, eu estava passando a visita, porque você tinha que dar o plantão, você tinha que entubar, o outro parou, e não tinha técnico suficiente, e aquilo ali, você via as pessoas, que a gente viu, que cansou de ver foto de máscara, e aí vem, o Paulo falou, vem os efeitos, ao longo do caso, do Covid, as pessoas que estavam com transtornos, e com isso, então, tem que ter essa percepção também, e depois também, o Jeto também contou os familiares, quando a gente vai passar uma visita com os familiares, a gente escutar, o Jeto já me respondeu várias vezes, quando ele estava no E3, está um familiar e tal, chama aqui na minha sala, vamos conversar em conjunto, sentava eu, o Jeto, o familiar, eu lembro, várias vezes, a gente sentava ali, escutava, e muitas vezes, é só que eles abafaram, a gente até não estava, eu não queria... Eu tenho saudade disso já, viu, Tiago, porque eu adoro isso, eu gosto disso, eu ia arriscar dizer, eu ia arriscar dizer, que a única coisa digna, que eu faço no IMED, pelo menos que eu considero assim, mas que para as pessoas, para as equipes assistenciais, é um terror isso, eu tenho dentro de mim, que quando eu visito as unidades, alguns de vocês, para o azar de vocês, testemunharam isso, a coisa que eu gosto de fazer é conversar com o paciente, e para o paciente, o paciente nem desconfia, porque eu sou advogado, porque se ele desconfiar, ele tenta me dar uma facada, e aí, só de bater papo, de conversar com o paciente, perguntar como é que ele está, não para todos, mas para alguns, faz muita diferença, e foi um hábito que eu desenvolvi, para mim mesmo, na época da Covid, porque na Covid, as pessoas tinham muita insegurança, insegurança a respeito do prognóstico, do que ia acontecer, era tudo muito novo, então tinha uma ansiedade muito grande, e aí eu digo só por mim, egoisticamente falando, a coisa que eu mais gosto de fazer no IMED, quando eu visito os nossos hospitais, é poder dar a mão para alguém, conversar, ouvir um pouquinho, eu não tenho muita habilidade para fazer isso, não, mas pelo menos eu me sinto bem fazendo, eu me sinto bem achando, imaginando que eu estou ajudando alguém, no fundo, quando a gente ajuda alguém, o grande ajudado, é a gente mesmo, é... Oi? Doutor Paulo, eu acho que assim, se a gente deixar os profissionais falar agora, eu acho que fica melhor, a Poliana levantou a mão ali, eu sei... Não, a Poliana levantou a mão, eu acho que... Eu li a sua mensagem, eu li, eu só queria fazer essa, esse pequeno adendo, eu li a sua mensagem, é... Então assim, Sérgio, o Sérgio também mandou uma mensagem, dizendo assim também, você realmente fala demais, para os próximos não estará presente, ok, Sérgio, mas... Nós... vamos ver se alguém quer falar alguma coisa, é... Se alguém perguntar, lamento informar que eu não tenho condições de responder, não sei nem qual é a pergunta, mas... Vamos lá, vamos ver a pergunta aí. Os microfones estão ligados, então, podem fazer. Perfeito, começando aí pela Poliana, Poliana, primeiro, obrigado pela sua participação, viu, muito obrigado aí, por estar contribuindo para a gente, por todo esse trabalho que você realiza, metrinho, né, pode contribuir para a gente, por favor. Boa, Norica. Boa noite a todos, sou a Poliana, psicóloga do ETRIN, primeiramente, quero aí agradecer, né, por mais uma noite aí de aprendizado, e agradecer também todo o carinho aí do Getro, né, que é o, como se diz, o meu diretor até hoje aí, vive no meu dia a dia como exemplo, e pegando um gancho, né, eu trabalho também no UBS, na cidade do interior, até acabei de chegar, e a importância, né, que eu vi mais ainda, a partir do momento que eu comecei a trabalhar nessa UBS, no dia 8 de setembro, eu fui convidada a participar de uma palestra numa escola, referente, né, ao nosso setembro amarelo, e eu fui, fiz essa palestra, e aí hoje eu tive aí o reflexo dessa palestra, entre os 10 pacientes que eu atendi, 9 pacientes hoje eram exatamente alunos desse colégio, entre a idade dos 13 a 15 anos, e os 9 pacientes, né, os 9 alunos, foram pacientes aí que já tentaram, fizeram tentativas de auto-extermínio, e se automutilam, e são pessoas, né, crianças, que não tinham coragem de conversar com seus pais, não tinham coragem de conversar com o familiar próximo, né, e com essa palestra que eu tive, essa oportunidade, eu consegui aí atender, né, dar o meu apoio a esses 9 jovens, que agora iniciaram esse acompanhamento comigo, então, assim, para mostrar a importância que é de falar sobre esse tema, né, e com isso eu estou elaborando agora, fazer atendimentos na escola, todo, mensal, exatamente para trazer aí esse trabalho de prevenção ao suicídio, então, hoje, eu, mais do que nunca, tive a certeza da importância de trazer esse tema que é tão relevante, que é falar sobre o suicídio, né, sobre a saúde mental, sobre a doença, né, que a cada dia que passa está mais próximo, né, e esses pacientes todos trouxeram relatos que iniciaram esses pensamentos exatamente após, ao início da pandemia, então foram aí, são 9 crianças que se não fossem, não tivessem esse cuidado, né, não tivesse, a escola não tivesse tido esse olhar, poderia ser 9 crianças que futuramente não ia estar mais aqui entre nós. E olha que nós nem combinamos, hein, Poliana, nós nem combinamos a respeito desse assunto aqui, viu, parabéns pelo seu trabalho. Você fez. Eu falei bem dela, mas eu nem tinha visto que ela estava na reunião, viu, Paulo, também não foi combinado eu falar bem dela, não. Obrigado. Mas parabéns, viu, Poliana, eu tenho certeza absoluta que esse trabalho, principalmente junto às escolas, ele é o futuro, né, o futuro nosso passa, né, por esse, por esse debate, por esse acolhimento, né, que você já iniciou. Meus parabéns. Obrigada. Alguém mais levantou a mão? É. Doutor Weber, né? Doutor Weber. Que prazer. Se for o doutor Weber do E-Trim, a melhor, a melhor... Se fizer pergunta, nós estamos perdidos, Paulo. O melhor aspecto dele é que ele é primo do melhor jogador do Palmeiras. Aí, né, se ele teria que perguntar, se ele perguntar sobre o Palmeiras, nós podemos... Responder. Responder alguma coisa. Ele vai falar assim, a pergunta dele vai ser, doutor Paulo, o Palmeiras é o melhor time do mundo ou da América do Sul? Aí, né, vai perguntar se o Palmeiras tem Mundial. Não, essa não, essa não pode. Boa noite a todos, eu estou aqui extremamente emocionado, né? Quem, se pudesse, as pessoas me veem, ia ver que realmente eu estou muito emocionado. Quero muito agradecer ao Getro, uma pessoa que eu passei a admirar muito quando eu fui trabalhar no IMED. O povo fala, não, você não veio para o IMED, você veio para a TL2, eu me ensino da IMED também. Quero agradecer muito ao doutor Tiago, agradecer ao doutor Paulo pela oportunidade, quem não sabe, em 2019, quando surgiu a pandemia, quem não sabe, eu sou enfermeiro, sou médico de formação, sou especialista em medicina de emergência, trabalho com terapia intensiva, clínica médica, e como enfermeiro está a vida inteira em terapia intensiva. Quando surgiu o COVID em 2019, estourou em 2020 no Brasil, eu estava na linha de frente trabalhando num hospital grande de Goiânia, o GOL, não tem problema nenhum citar, sem conflito de interesse em um. Todo mundo fala, mas o GOL não era trauma, mas devido à situação pandêmica, 60 leites foram transformadas em unidade de terapia intensiva para ajudar a socorrer as pessoas, foi uma política muito acertada, e eu tenho a plena certeza, não posso afirmar, que eu adquiri o COVID ali, cuidando de colegas, inclusive tinha dois colegas médicos, foi lá que eu conheci o doutor Tiago, ele foi aluno meu, se tornou melhor do que eu, superou o professor e muito. Eu vi... o Tiago tem 21 anos, quantos anos você tem? Ele foi aluno recentemente? Eu tenho 47, ele foi aluno recentemente. Tem o quê? Quatro anos, Tiago? Tem cinco anos. Cinco anos, cinco anos. Nossa, o Tiago podia ser meu filho, então, tá bom. Essas horas que a gente vê que está na hora de aposentar. Desculpa te interromper, de jeito nenhum, doutor Paulo. E numa terça-feira eu me vi com sintomas da doença, mais especificamente dia 20 de agosto de 2020. Dia 27 de agosto de 2020 eu tive o quadro com evolução desastrosa para 90% de comprometimento pulmonar. Dia 30 eu fui entubado, a Deus, desse desfecho favorável que foi a vida, né? Consegui sobreviver graças a uma série de colegas e a uma série de profissionais competentes e graças a Deus, principalmente. É isso que eu quero comentar para encerrar meu assunto. Duas falas. Uma que eu era uma pessoa assim muito técnica, científica, ainda sou, mas extremamente ateu. Quando eu me vi naquela doença, eu me vi naquela situação e eu só pensava assim, eu vou morrer. Ponto de vista médico, eu não tenho como sobreviver. Nunca em remédio. Estou sendo entubado e aqui é a última vez que eu vou falar que minha esposa, eu só queria falar com ela. Ninguém queria deixar, porque excluíram a família do Covid. Eu acho que esse foi um erro muito grande que a gente fez. e aí de tanto eu insisti, insisti, interferência de colegas, um deles foi o Ismael Alexandrino, deixou minha esposa entrar. Quando eu vi a minha esposa, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu me senti muito seguro. Eu fui entubado segurando a mão dela. Não tenho ideia, eu falei que isso faz a diferença para o paciente. É só quem passa por isso. Todo mundo, quando ia ser entubado, tinha que ter um parente ali próximo, do lado dele. Ele tinha que ser convidado, querer saber se ele queria que um parente estivesse ali próximo e quem. Se desse tempo, óbvio, né? Foi o meu caso. Ali eu me senti uma despedida da minha esposa. Não pude vender os filhos, que era muito pequeno. Não teve como ir ao hospital. Fui entubado e tive várias experiências espirituais extremamente importantes, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Sobrevivi, nunca imaginava que eu ia sobreviver. Acordei, não contactuava. Uma das primeiras hipóteses dos médicos era que eu tinha tido um AVC. Fez a tomografia, graças a Deus eu não tinha um AVC, porque era muito frequente trombose e fazer AVC. persistia com febre e não contactuava, ficava catatônico. Aí pensaram em menino de encefalite, colher o líquor, não era. E eu vi a minha esposa num belo dia que a minha esposa aí, foi uma vez depois que eu fiz saber da briga muito grande, eles permitiram minha esposa entrar todos os dias na UTI. Quando eu vi a minha esposa, eu comecei a falar. Eu não reconheci ela. Eu achava que eu via bichos, via coisas, e ela falava que era minha esposa. Eu falava, mas você não está de caso com esses médicos aí? Eu falava, eu gostava, porque eu me, como a gente, eu sabia da gravidade da doença, eu me amparei com vários colegas, fisioterapeutas, médicos, colegas, o doutor Tiago e outros tantos que eu não posso nem citar, que são vários, me apoiaram e eu sempre lembrava dessas pessoas e achava que a minha esposa tinha um rolo com esses médicos. O tamanho era a minha loucura e meu delírio. E aí, eu quero entrar na segunda parte, desculpa a extensão da fala, é a última, prometo, é bem rápido. Eu nunca imaginava que eu ia ter sequela neurológica, eu gosto de falar isso porque tem pessoas que falam, mas como você expõe sua vida? Eu acho que é importante eu expor porque isso vai ajudar várias pessoas. eu sou professor de cinco faculdades há vinte e tantos anos, eu convivo com alunos, eu brinco com os meninos e com uma média de nada, nada, cem alunos que passam por mim por mês. Vamos colocar aí cinquenta, é seiscentos por ano, vinte anos, é doze mil pessoas. Isso que eu tenho lá quase trinta mil seguidores, tudo é aluno, eu não posso esconder isso deles. Então, o médico tem essa fragilidade, o enfermeiro tem essa fragilidade de perceber as pessoas doentes e nós adoecemos. E aí, pós-covid, para encerrar, desenvolveu um quadro de depressão extremamente grave, depressão, ansiedade, uma coisa assustadora. Aí, corroborando com esses fatos que o senhor falou, foi publicada uma meta-análise no The Lancet agora, em 2020, aumentou em vinte e oito por cento o número de casos de depressão e vinte e seis por cento ansiedade, ou seja, esperava-se cento e noventa milhões de casos, foram para duzentos e cinquenta milhões e no ano de dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois, ainda não saiu estatística, dois mil e vinte e um, o número de casos de depressão e ansiedade ultrapassou trezentos milhões, a estimativa que chega a quase quatrocentos milhões de casos. Eu sou um desses, inclusive, não é fácil, é um tratamento longo, esses dias, meses, eu estava no ETRIN, graças ao apoio do Tiago, da doutora Valani, muita gente me aparou, eu tive uma troca de remédio agora pelo psiquiatra, essa transição de um remédio para o outro, vocês não têm ideia, não é mentira, é desastroso, veio uma vontade de suicídio tremenda, uma insônia, uma vontade de morrer, eu falei, eu preciso ir embora, daqui agora, eu tenho que ir embora para minha casa agora. e eu acho que eu fiquei uns dois dias, dois dias sem ir no ETRIN, ou um dia e meio, eu acho que eu fui até mesmo uma hora, duas horas e voltei, não dá para mim ficar, ficava inquieto, mas graças a Deus fui socorrido, meu psiquiatra falou, não, isso é normal, aguenta firme, nós vamos aumentar a dose do remédio, aumenta, toma mais dois hoje, e deite, toma mais tanto de frontal que você vai dormir amanhã, amanhã é melhor. E graças a Deus agora vem estabilizando, mas eu queria encerrar com esse depoimento e dizer que a doença pega a gente mesmo, não precisa achar que nós não vamos ter depressão, não vamos ter transtorno de ansiedade, que nós vamos ter, e eu tenho certeza que Deus deixou eu sobreviver, para mim, não só para esse depoimento, mas para me ajudar as pessoas. Eu tenho certeza que eu ainda vou viver muitos anos e ajudar muitos alunos, a formar muitos alunos e ajudar muitos pacientes e se Deus quiser, eu falo para o Tiago, eu estou com 47 anos, quero aposentar com 60, quero aposentar com 60 anos no IMED, se Deus me permitir, e vocês, né? Falo IMED, mas eu tenho ali dois IMED, com 13 anos, essa é a última educação minha. Que bom, viu, doutor Weber, que bom que nós esperamos aí ter mais esses anos com o senhor, ficamos muito felizes com a sua superação que já está em andamento. E o mais importante, doutor Weber, a despeito de qualquer outra questão, o senhor se colocou como uma pessoa que está em tratamento, que busca tratamento, que está cada vez melhor. É isso que é o mais importante para a gente passar aqui, que as dificuldades existem, mas que elas são passíveis de serem superadas. essa é a mensagem que fica do seu belo depoimento, pelo menos para mim, né? É o que me chamou muito a atenção. Parabéns pela coragem, e principalmente, doutor Weber, pela coragem de buscar o tratamento. Isso é essencial, isso é fundamental para todos nós. muito obrigado. E, sim, o Palmeiras é... Aquela pergunta que o senhor... Sim, o Palmeiras é o melhor time do mundo. Eu falei com o Bruno agora há pouco, viu? Desculpa falar, viu, Gera? Mas logo, logo, nós vamos ter o Mundial, entendeu? Ah, é certeza. Eu queria só deixar registrado aqui o meu agradecimento ao doutor e dizer que tem hora que eu fico até meio envergonhado, porque quando a gente se conheceu, as duas primeiras vezes, eu liguei para o Weber para chamar a atenção dele, em questões clínicas. Daí hoje eu fico pensando, cara, eu sou louco, né? Né? Quem nunca? Quem nunca? E, assim, doutor, eu queria deixar claro para o senhor que, assim, primeiro, que você é do IMED, né? No IMED não existe isso, a forma de contratação. Essa é a primeira coisa. Então, com certeza, todos nós somos o IMED. Isso não tenho a menor dúvida. Segundo, era te dar um feedback mesmo, né? Porque várias pessoas do E-Trim vieram falar comigo sobre a preocupação, inclusive, com a sua saúde, né? E todos nós estamos ao seu lado. Esse recado que eu queria te dar. Todos nós estamos ao seu lado, te admiramos, não só como profissional, mas como pessoa também, né? E outro detalhe, você faz a diferença no E-Trim. Pode ter certeza disso. Conte conosco sempre. Conte conosco sempre. Fico muito agradecido, viu, Gerto? Quero te falar que os dois embates clínicos que nós tivemos foi muito bom. Foi aí que eu passei a gente respeitar mais ainda. Eu vou ligar para o Eper para poder fazer um embate clínico, doutor Paulo. Eu sou ignorante, né? De fazer umas coisas dessas. Olha que... Você, com certeza, como meu chefe, com certeza, você fez ganhar. E você certamente se perdeu, deixou o doutor Eper ganhar apenas por respeito, viu? Certamente você ganhou os embates clínicos. Vamos lá, então. Quem mais aqui? Alguém? Teve mais gente que levantou a mão? E aí agora... Nossa, agora não é mais responsabilidade minha, hein? Agora eu abro mão da minha responsabilidade. Quem abre? Temos o João e a Ana Brita, doutor Paulo. Então, tá bom. Pedindo apenas moderação no tempo da fala. Nada como poder falar uma coisa e praticar outra, né? Quem me dera, eu pudesse ser assim também, né? Eu recomendo para os outros, mas não pratico comigo. Então, vamos lá. João! Bom, eu serei bem breve, mas eu não poderia deixar, doutor Paulo, de colocar aqui o quão importante está sendo, né, esses dias em que a gente está tendo a oportunidade de discutir, né, de abordar temas que ainda são tabus na sociedade. Então, quando a gente ainda se fala de século XXI, de ano 2022, muitos assuntos ainda continuam lá, né, coisas assim como se fosse há dois, três séculos atrás, né, pela dificuldade de se tratar os temas, né, pelo medo de se tratar os dois temas, né, estou falando tanto da questão da doação de órgãos, é que deveria ser uma coisa muito natural, mas a gente não tem ainda na nossa cultura isso enraizado, quanto o tema do suicídio, né, porque quando a gente fala da questão da doação de órgãos, nós ainda falamos de um tema que, embora ele tenha uma tonalidade mais amena, porque sempre, né, tem a questão da perda de alguém, mas a gente fala da possibilidade da continuidade da vida em outras pessoas, né, uma vez que uma doação de órgãos completa, ela pode beneficiar até dez pessoas. Agora, quando a gente fala do tema do suicídio, não tem, não tem meio termo, né, é só tristeza, porque é uma vida que se vai, é uma, né, uma ou mais famílias que são extremamente acometidas, enfim, e eu acho que muitas pessoas passam por isso, né, eu tive a infelicidade de também passar pela questão do suicídio na família, tanto do lado materno quanto paterna, foram quatro primos, né, que suicidaram todos jovens, né, 18, 20, 22 e 24 anos, então, assim, a gente vê a devastação que uma situação dessa faz numa família, e quando vai se investigar, muitas vezes a gente percebe que faltava o diálogo, que às vezes eram situações, né, que deve ter outras coisas por detrás, que a gente nunca vai saber ao certo, mas algumas situações faltaram atenção, faltaram perceber, faltaram discutir, faltou abordagem. Então, assim, fechando aqui por uma questão do tempo, parabéns aos organizadores por, né, trazer à tona essa temática, né, ao Getro e ao Dr. Paulo por abordar de uma forma tão leve dois temas que são tensos, né, mesmo abordados de forma separada, seriam de alguma forma tensos, mas ficou leve, ficou gostoso de ouvir e com certeza muita gente aprendeu muita coisa. E aí, o meu recado é que a gente possa discutir em família, que a gente possa levar para os filhos, né, para os almoços em família essa questão, tanto da possibilidade da doação dos órgãos, né, de se falar que é um doador que quer doar, quanto a questão, né, dos problemas psiquiátricos, que é hoje uma crescente, infelizmente. Parabéns para vocês, obrigado aí pela noite brilhante que a gente teve aqui nessa webinar. É isso, seu depoimento foi brilhante e muitas vezes, viu, João, para não dizer em todos os casos, o preconceito mata mais que a doença. sim, sim, é verdade. Alguém mais levantou a mão? Estou vendo uma mãozinha levantada aqui, já. Ana Brito? Ana Brito, obrigado. É Ana Brito, Tiago? Ana Brito. Então, tá bom, doutora Ana Brito. Ana, se liberar o microfone para contribuir para a gente? Oi, pessoal. Oi, de cabelo preso aqui, boa noite. Sou Ana Brito, muitos me conhecem, alguns talvez não. Sou enfermeira de formação, comecei minha carreira aos 22 anos. Sim, já tentei suicídio aos meus 22 anos. Acho que eu nem sabia o que era isso. Fui vítima de uma situação familiar, o meu marido, meu primeiro marido aos 25 anos, teve um aneurisma cerebral e eu me vi na vida com dois filhos, três, quatro anos, em coma e a vida foi difícil. Mas Deus é tão bom que ele me deixou numa avenida e eu vou me jogar debaixo do ônibus. Muitos não sabem dessa história. E eu não tive coragem, é lógico, porque eu sou uma mulher feliz, só que eu voltei para a igreja onde eu estava pedindo perdão para Deus, eu vi uma placa lá, atendente de enfermagem e eu comecei a minha carreira. e são aí uns longos anos que eu me dedico. Porém, as coisas são correlacionadas. Eu me dedico, tem um certo amigo que fala que isso é vocação. A minha vocação salvou a minha vida. Hoje, eu sou 24 horas assistência, levo muitas broncas porque meu foco é assistência e não abro mão disso, porque só quem sabe o que é ter uma pessoa num leito entre a vida e a morte sem perspectiva sabe o que é essa dor. E, recentemente, trabalhando no IMED, num hospital de campanha, que era assim, aumenta, aumenta, eu lembro de cenas de pessoas arrancando a minha saia. Dona Ana, a senhora vai conseguir uma vaga, a gente é de outros municípios. Eu vi muita gente morrer. Eu lembro de um dia que eu liguei para a minha direção à noite, que é a nossa psicóloga, querida, não teve condições de passar uma mensagem para uma família antes da intubação se despedindo. Um jovem não passava de 40 anos se despedindo. E eu tive que apoiar a nossa querida psicóloga. Era mãe, três filhos. A nossa psicóloga não aumentou ficar na sala, saiu pelo... Era quase 10 horas da noite, sei lá, não lembro muito bem. E eu fiquei. Desse dia em diante, eu lembro que eu fiquei uma semana sem dormir, mas trabalhando, porque eu não podia largar. E... O estresse de ver muita gente morrer nas nossas mãos. Eu me culpava a cada falecimento jovem, velho, e eu fui absorvendo e sem pedir ajuda. Eu sou poderosa, eu aguento, eu vou aguentar, aguentar. Até um dia, por um problema banal, 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 eu cheguei ao meu limite. 120 de batimentos, estava doente, cansada, mas eu não aceitava, porque eu tinha que ser forte. Nós não somos fortes o tempo todo. Peguei um carro, liguei para a minha gestora de RH, não aguento mais, fui sozinha em Lusiane, não sabia para onde ir, lembrei de uma tal de Pirinópolis, e peguei, pus no Waze e fui chorando até chegar. Quem sabe de Lusiana, sabe também. Por muitos momentos na estrada ribanceira, eu pensei, e fui. Cheguei em Pirinópolis, cheguei em Pirinópolis, não deixava entrar, porque tinha que ter reserva, que era Covid. Eu tive uma crise de choro que veio um fiscal. Nesse fiscal, ele veio, sentou do meu lado, levou até uma uma pousada, me fez entrar. Eu fui julgada. Lógico, eu sou uma diretora, eu tinha que saber. Enfim, alguns que estão aqui sabem dessa história em detalhes, e me deram uma semana para poder conversar. Eu recebi todo o apoio dessa diretoria e match, e eu acho que eu fui a primeira a participar do apoio psicológico, eu não lembro muito bem o nome do projeto agora, me desculpe. E eu, pela primeira vez na vida, quase 60 anos, eu já estava com 59 anos, fiz terapia. Hoje eu faço terapia, continuo. Você revelou a sua idade, Ana Brito, cuidado com o que você faz. Eu sou velha, roupa, você senta em novembro. E eu nunca fui, fui muito resistente em terapia. Eu tenho que agradecer ao imédio como um todo, em especial a nossa gestora de RH, e faço essa terapia. e hoje tem mortes, tem falecimento, mas eu não sou culpada. Eu não sou culpada. E eu remeti aos meus filhos, que são meus filhos de risco e minhas netas. Elas tiveram COVID recentemente, esconderam de mim, e a minha neta de 12 anos, quase foi internada grave, só me avisaram depois, no pós-COVID, pela complicação. Então, na verdade, eu vi aqueles pacientes, mas eu tinha abandonado minha família lá, e o medo deles pegarem COVID. E a cabeça vai numa loucura. Então, é o seguinte, gente, quem tem medo, quem tem aí a vergonha de dizer que ficou doente, hoje eu não tenho e eu falo, tá? Brigo, sou brigona pela assistência, luto, paro tudo para cuidar de quem está, carrego cadeira de roda e quero te dizer, feliz a minha oportunidade de trabalhar nessa empresa para que eu pudesse entrar na velhice, né, que 60 anos é considerado velha, fazer terapia. Olha como ela está arrumada. Deixa eu ver. Foi. E fazer uma terapia. E tem que ver o que eu posso. Só um pouquinho, pessoal, quem não estiver falando, fecha o microfone só para a gente poder ouvir. E hoje eu sou uma pessoa que eu venho cada... Sou brava ainda, todo mundo acha que eu sou, mas eu sou muito equilibrada. Eu sei que quando, nos momentos críticos da perda dos nossos pacientes familiares, eu sou a pessoa mais equilibrada, nos momentos mais difíceis aqui na minha unidade, eu sou a pessoa mais equilibrada. E quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui no meu projeto, num hospital de alta complexidade, mais equilibrada. Eu não sou ocupada pelos falecimentos, então, obrigada pela oportunidade. Não é fácil falar sobre isso e eu não sou essa fortaleza que todo mundo acha, então, assim, e sou feliz hoje. E obrigada por esses parceiros aí e, doutor Paulo, é isso aí, estou aqui. Ô, Nabrita, você falou de coisas assim, falou, ah, quem conhece os detalhes, né, de certa situação, eu conheço todos os detalhes, sabe quais são os detalhes? São as vidas que você ajuda a salvar todos os dias, são as vidas que você salvou, são as noites que você ficou sem dormir, e não porque você tivesse, vamos dizer assim, com preocupações suas, e sim porque você estava se dedicando às outras pessoas. Então, quem conhece a sua vocação sabe que os detalhes da sua vida, que é aquilo que é mais importante para nós, são os detalhes das vidas das outras pessoas que você cuida. Então, para nós, né, você é uma pessoa especial e é uma honra poder ombrear com você essa nossa missão, né, aqui nós temos missões, né, e a sua, Ana, é a que, para mim, né, pessoalmente, é a que está mais clara, né, das pessoas, a mais evidente, a mais escancarada. Então, agradeço muito, viu, a oportunidade, em nome do IMED mesmo, né, para o IMED é muito importante a gente ter você conosco. Bom, e agora, né, creio que encerradas, né, as perguntas, perguntas não, os comentários, né, Getro, nos safamos aqui, né, Getro? Para nós foi bom. Sorte mesmo, hein? Para nós foi bom, para nós foi bom. Eu tinha avisado nos grupos que não era fazer perguntas. Ah, agora eu entendi. Já deu, já deu o recado. Então, agora eu vou. E falou, Getro, vocês falam bastante, mas não perguntam, mas falam muito, para a gente poder... Pode falar. Para a gente não ter que ficar falando muito. Não pode é perguntar, falar mais. Fala deles, fala deles. Agora eu entendi. Então, tá bom. Olha, eu creio que já ultrapassamos até aqui o tempo previsto, né, mas assim, digo isso para vocês com muita alegria. Fico muito honrado também de ter participado aqui. Para mim, foi uma alegria muito grande. Peço, né, desculpas a todos se alguma brincadeira que às vezes nós fazemos não é tão engraçada, né, não é tão apropriada, mas isso nós fazemos apenas para facilitar o diálogo, porque afinal de contas, né, todos nós aqui estamos entre iguais e a leveza é importante na vida, né, a leveza e o bom humor também faz parte de uma vida saudável, claro, né, na devida medida e com equilíbrio. E todos aqui somos iguais, as posições, os cargos são circunstâncias que às vezes nem dizem respeito ao nosso mérito. eu agradeço a todos, desculpe, né, peço desculpas aos médicos em especial por ter invadido o espaço de vocês, mas vocês mereciam essa homenagem. 18 de outubro é o dia do médio, né, já deixo aqui antecipadamente aqui os meus cumprimentos a todos e da minha parte é isso, fico muito feliz e peço desculpas pela intromissão sem jeito que eu pratiquei hoje aqui contra vocês, tá bom? Tchau, pessoal, da minha parte, Getro, Thiago, fiquem à vontade aí para se despedirem. Tchau, pessoal, obrigado por vocês terem tido paciência conosco aí, espero que tenha sido proveitoso aí para todos. Eu quero agradecer a vocês, assim, vou falar assim que foi o melhor webinar que a gente fez, eu falei com o nosso grupo aqui de WhatsApp e o Sérgio está falando assim que foi muito prazeroso fazer, sabe, porque é sempre, é, jogando matéria. Eu conheço bem, é o mesmo que o Getro mandou não fazer pergunta, viu, o Getro tem hoje aqui, os caras já falaram assim, é o melhor webinar de todos, também cheio, Getro. É o melhor, cheio. É o melhor. E tem um pessoal que eu pedi para elogiar que não elogiou, eu não pedi isso aí. É que você não está vendo o meu WhatsApp aqui, é que o pedido de casamento foi o mais light que teve. Bezão, muito obrigado, viu, obrigado mesmo, em nome do IMED, a gente já convida todos na próxima quarta, na próxima quinta, webinar, multidisciplinar na quarta, na quinta, médico, lembrando que o multidisciplinar é liderado pela equipe multi, mas os médicos são convidados e na quinta é liderado pela equipe médica, mas a equipe multi está mais que convidada também. Obrigado, pessoal, boa noite a todos, muito obrigado. E aí E aí